Seguindo com o nosso estudo do livro O Consolador, é o espiritismo na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, explicado por Emmanuel durante os estudos com Chico Xavier. Quinto item, ciências aplicadas. Água flutificada, condições do auxílio espiritual, o conselho médico de amigo espiritual, eutanásia, hospital espírita, base dos métodos de educação, o período infantil, a melhor escola de preparação, educação sexual, renovação dos processos educativos, deveres dos pais espíritas e economia dirigida. E pergunta 90. As ciências aplicadas como agricultura, engenharia, medicina, educação, economia, representam o campo de esforço dos espíritos encarnados para amplificação dos conhecimentos da humanidade em benefício material da humanidade? Resposta. Resposta. As ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Todavia, apesar de sua característica material, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do espírito, em provas de regeneração ou em missão purificadoras, na sua marcha ascensional para o perfeito. Entrosando-se as atividades complementares das demais expressões científicas do planeta, todas se harmonizam nas lutas do homem, ou seja, da humanidade, com recursos terrenos para o desiderato das finalidades divinas. Questão 91. No quadro das ciências, as inspirações do plano superior são destinadas a determinados estudos ou lançados, em maneira geral, para todos os cientistas? Resposta. Nos departamentos da atividade científica existe, às vezes, este ou aquele missionário, com tarefa especializada e conferida, tão somente ao seu esforço. Em se tratando, porém, de ideias e aparelhos novos nos movimentos evolutivos, as inspirações do plano espiritual são distribuídas em todas as correntes do pensamento humano, Percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram, sintonizados com as suas vibrações. Questão 92. O agricultor, aplicando os conhecimentos da ciência para a melhoria do seu meio ambiente e elevação do nível social em que se encontra, cumpre também missão espiritual? Resposta. Questão 93. O engenheiro, na movimentação dos patrimônios materiais do ORB, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos, é amparado pelas forças espirituais? Resposta. As fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçamento da escola planetária, como também os de seus filhos. Assim temos de reconhecer no engenheiro abnegado um obreiro do progresso e da fraternidade. Essa razão pela qual as grandes obras da engenharia em sua feição beneficiária, apesar de materiais, possuem elevada significação pela extensão da sua utilidade ao espírito coletivo. Questão 94. Como é considerada nos planos espirituais a medicina terrena? Resposta. A medicina humana, compreendida e aplicada dentro das suas finalidades superiores, constitui uma nobre missão espiritual. O médico honesto e sincero, amigo da verdade e dedicado ao bem, é um apóstolo da previdência divina, da qual recebe a precisa assistência e inspiração, seja quais forem os princípios religiosos por eles expulsados na vida. Questão 95. Em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde? Resposta. Para a humanidade da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Para o plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, muitas vezes, há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. É, meus amigos, faço eu um comentário. Muitas vezes, uma pessoa com uma doença grave se transforma moralmente. Não é? Pensem nisso. Pensem nisso. Quantas vezes uma família que perde um ente querido se transforma em benemérito para toda uma gama de pessoas que sofreram daquele mesmo mal? Não é? Pensemos nisso. Questão 96. Toda moléstia do corpo tem ascendentes espirituais? Resposta. As chagas da alma se manifestam através do envoltório humano. O corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. A assistência farmacêutica no mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço. Podeis objetar que as injeções, os comprimidos, suprimem a dor. Todavia o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Indagareis aflitos quanto às moléstias incuráveis pela ciência da terra. E eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido, nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura. E que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com as mesmas intensidades nos processos regeneradores. Faço eu novamente uma observação. Doenças como o câncer, por exemplo, ele está fixado no perispírito. Conforme o comportamento, as ações ou a necessidade desse indivíduo, esse câncer aflorará na hora certa para que essa pessoa se redima, se cure, para que seu espírito se purifique. O corpo físico é como uma esponja que atrai para si, para a superfície, os males da alma para serem expurgados. Então, vamos tratar das nossas almas antes de tratar os nossos corpos. Questão 97. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justo a aplicação de medicamentos humanos, a cirurgia e etc? Resposta. O homem, no sentido humanidade, deve mobilizar todos os recursos a seu alcance em favor do equilíbrio orgânico. Por muito tempo ainda, a humanidade não poderá prescindir da contribuição do clínico, do cirurgião, do farmacêutico, missionários do bem coletivo. A humanidade tratará da saúde do corpo até que aprenda a preservá-lo e defendê-lo, conservando a preciosa saúde da sua alma. Acima de tudo, temos de reconhecer que os serviços de defesa das energias orgânicas nos processos humanos, como atualmente se verificam, asseguram a estabilidade de uma grande oficina de esforços santificadores no mundo. Quando, porém, a humanidade espiritual dominar a humanidade física, os elementos medicamentosos da Terra estarão transformados na excelência dos recursos psíquicos e essa grande oficina charciá elevada a santuário de forças e possibilidades espirituais junto das almas. Questão 98. Nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? Resposta. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos são de um reservatório ilimitado das forças espirituais. Questão 99. Como deve ser recebido e dado o passe? Resposta. O passe poderá obedecer a fórmula que forneça maior porcentagem de confiança, não só a quem o dá, como a quem o recebe. Devemos esclarecer, todavia, que o passe é uma transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Questão 100. A chamada benzedura, conhecida nos meios populares, Será uma modalidade de passe? Resposta. As chamadas benzeduras são comuns no ambiente popular, sempre que empregadas na caridade, são expressões humildes do passe regenerador, vulgarizado nas instituições espirituais de socorro e de assistência. Jesus não deu a primeira lição nesse sentido, impondo as mãos divinas sobre os enfermos e sofredores, no que foi seguido pelos apóstolos do cristianismo primitivo. Toda boa dádiva é um perfeito que vem do alto, dizia o apóstolo na profundeza de suas explanações. A prática do bem pode assumir as fórmulas mais diversas. Sua essência, porém, é sempre a mesma diante do Senhor. Questão 101. Por que não será permitida às entidades espirituais a revelação dos processos de cura da lepra, do câncer e etc? Resposta. Antes de qualquer consideração, devemos examinar a lei das provações e a necessidade da sua execução plena. Na própria natureza da Terra e na organização de fluidos inerentes do planeta, residem todos esses recursos, até hoje inaprendidos pela ciência dos homens, ou seja, pela humanidade. Jesus curava os leprosos com a simples imposição de suas mãos divinas. O plano espiritual não pode quebrar o ritmo das leis do esforço próprio. Com a direção de uma escola não pode decifrar os problemas relativos a evolução de seus discípulos? Além de tudo, a doença incurável traz consigo profundos benefícios. Que seria das criaturas terrestres, sem as moléstias dolorosas que lhes apodrecem a vaidade? Até onde poderiam ir o orgulho e o personalismo do espírito humano, sem a constante ameaça de uma carne frágil e atormentada? Observamos as dádivas de Deus no terreno das grandes descobertas, mobilizadas para a guerra de extermínio, e contemplamos com simpatia os hospitais isolados e escuros, onde tantas vezes a alma humana se recolhe para as necessárias meditações. Questões 102. Podem os espíritos amigos atuar sobre a flora microbiana nas moléstias incuráveis, atenuando os sofrimentos da criatura? Resposta. As entidades amigas podem diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, se esse benefício puder ser levado a efeito no quadro das provas individuais, sob os desígnios sábios e misericordiosos do plano superior. Questão 103. No tratamento ministrado pelos espíritos amigos, a água fluidificada para um doente terá o mesmo efeito em outro enfermo? Resposta. A água pode ser fluidificada de modo geral, em benefício de todos. Todavia pode sê-lo em caráter particular, para determinado enfermo, e neste caso, é conveniente que o uso seja pessoal e exclusivo. Questão 104. Existem condições especiais para que os espíritos amigos possam fluidificar a água pura, como sejam as presenças de médiums, curadores, reuniões de vários elementos, etc.? Resposta. A caridade não pode atender às situações especializadas. A presença de médiums, curadores, bem como as reuniões especiais, de modo algum, podem constituir o preço do benefício aos doentes, porquanto os recursos dos guias espirituais nessa esfera de ação podem, independente do concurso medianímico, considerando o problema nos méritos individuais. Ou seja, meus amigos, qualquer pessoa pode fluidificar a água, porque quem fluidifica são os espíritos, são os guias espirituais, não o médium. O médium pode até doar do seu magnetismo, mas os dons, a qualidade vem dos espíritos. Está bem claro aqui, certo? Está bem claro para todos verem. Então, qualquer pessoa em sua residência pode fazer uma oração para fluidificar as suas águas. Continuando. Questão 105. O fato de um guia espiritual receitar para determinar o enfermo é sinal infalível de que o doente terá de curar-se? Resposta. O guia espiritual é também um irmão e um amigo que nunca ferirá as vossas mais queridas esperanças. Aconselhando o uso de uma substância medicamentosa, aviltrando essa ou aquela providência, ele cooperará para as melhoras de um enfermo e, se possível, para o pleno restabelecimento de sua saúde física, mas não poderá modificar a lei das provações ou os desígnios supremos dos planos superiores na hipótese da desencarnação, porque dentro da lei, somente Deus, seu Criador, pode dispensar. Questão 106. A eutanásia é um bem nos casos da moléstia incurável? Resposta. O ser humano não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja a demonstração aparente de medida bem-fazeja. A agonia prolongada pode ser finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do Espírito na vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do Espírito. Farei eu aqui novamente um parênteses. Vou continuar aqui. Eu li, e está aqui no canal, as consequências para o Espírito da medicação que faz a eutanásia. O Espírito desse corpo, que foi eutanasiado, não consegue se desligar do corpo. A espiritualidade tem dificuldade para retirar esse pobre infeliz. E isso vai dificultar, vai aumentar a agonia em vez de eliminar. A eutanásia só facilita a vida daquele que está encarnado, que vai se livrar daquele paciente, seja um paciente que está ocupando uma vaga, seja aquele familiar que está incomodando. Então, deixemos a pessoa cumprir o seu tempo e o seu corpo físico, seja ele qual for e como for. Nós temos, sim, que dar conforto a essa pessoa que está com dor. Temos que ampará-la, cuidar, eliminar o máximo do seu sofrimento. Mas devemos deixar que a natureza se prolongue, que se resolva naturalmente. Eutanásia, não. Não é bom para aquele que está partindo. Questão 107. Um hospital espírita tem utilidade para a família espírita? Resposta. A fundação de um hospital, em cujos processos de tratamento estejam vivos os princípios do espiritismo evangélico, constitui realização generosa na melhor exaltação dos ensinos consoladores dos mensageiros celestiais. As edificações dessa natureza, todavia, exigem o máximo de renúncia por parte dos que os patrocinem, porquanto dentro delas o médico do mundo é compelido a esquecer os títulos acadêmicos para ser um dos mais legítimos missionários daquele médico das almas que curou os cegos e os leprosos, os tristes e os endemoniados, exemplificando o amor e a humildade na entrosagem de todos os serviços pelo bem dos semelhantes. Um hospital espírita deve ser um lar de Jesus. Seu aparelhamento é uma maquinária divina, exigindo idêntica superioridade nos operários chamados a movimentar-lhe as peças de modo que não se deturpe a grandeza profunda dos fins. Questão 108. Onde a base mais elevada para médicos e educação? Resposta. As noções religiosas, com a exemplificação dos mais altos deveres da vida, constitui a base de toda educação no Sagrado Instituto da Família. Questão 109. O período infantil é o mais importante para a tarefa educativa? Resposta. O período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Até aos sete anos, O espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência que lhe compete no mundo. Nessa idade ainda não existe a integração perfeita entre ele e a matéria orgânica. Suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e a estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Eis por que o lar é tão importante para a edificação do homem, ou melhor, do ser humano, e por que tão profunda é a missão da mulher perante as leis divinas. Passada a época infantil, credora de toda vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material e atingida a maioridade se a educação não houver feito no lar. Então, só o processo violento das provas rudes no mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas que lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Questão 110. Qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Resposta. A melhor escola ainda é o lar onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Os estabelecimentos de ensino propriamente do mundo podem instruir, mas só o instituto da família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão, mas somente o lar poderá edificar o ser humano. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, esta é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre a humanidade em lares cristãos para a nova era da humanidade. Questão 111. É justa a fundação de institutos para a educação sexual? Resposta. Quando os professores do mundo estiverem plenamente despreocupados das tabelas administrativas, dos auxílios oficiais, da classificação de salários, das situações de evidência no magistério, das promoções, etc., para sentirem nos discípulos os filhos reais de seu coração, serão acertados cogitar-se da fundação de educandários dessa natureza, porquanto haverá muito amor dentro das almas, assegurando o êxito das iniciativas. Os professores do mundo, todavia, considerando o quadro legítimo das exceções, ainda não passam de servidores do Estado, angustiados na concorrência do profissionalismo. Na sagrada missão de ensinar, eles instruem o intelecto, mas, de um modo geral, ainda não sabem iluminar o coração dos discípulos por necessitados da própria iluminação. Examinada a questão desse modo e atendendo as circunstâncias das posições evolutivas, consideramos que os pais são os mestres da educação sexual de seus filhos, indicados naturalmente para essa tarefa, até que o orbe possua por toda parte as verdadeiras escolas de Jesus, onde a mulher, em qualquer Estado civil, se integre na divina missão da maternidade espiritual de seus pequenos tutelados, e onde o homem, convocado ao labor educativo, se transforme num centro de paternal amor e amoroso respeito para com seus discípulos. Questão 112. Como renovar os processos de educação para a melhoria do mundo? Resposta. As escolas instrutivas do planeta poderão renovar sempre os seus métodos pedagógicos, como esses ou aqueles processos novos de conformidade com a psicologia infantil. Mas a escola educativa do lar só possui uma fonte de renovação, que é o Evangelho, e um só modelo de mestre, que é a personalidade excelsa do Cristo. Questão 113. Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária aos seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de que, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos? O período é a resposta. O período infantil em sua primeira fase é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. O pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Já se disse no mundo que o menino livre é semente do acelerado. A própria reencarnação não constitui em si mesma restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo? Além disso, os pais espiritistas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança aos prejuízos religiosos de outrem ao apego do convencionalismo e à ausência de amor à verdade. Deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoística da espécie, mas sim para o santuário onde, por vezes, se exige renúncia e sacrifício de uma existência inteira. Questão 114. A economia deve ser dirigida? Resposta. Porém, nesse sentido, todo o excesso político que prejudique a harmonia da lei das trocas que o progresso depende inteiramente é um erro condenável com graves consequências para toda a estrutura do organismo coletivo. Tais excessos deram causa aos sistemas autárquicos de governos da atualidade onde carecem todos os ideais de justiça econômica e de fraternidade em virtude dos erros de visão do mau nacionalismo. A vida depende de trocas incessantes e toda restrição a esses elevados princípios de harmonia é uma passagem para a destruição revolucionária onde se invertem os valores da vida. Que a economia seja dirigida, mas que as paixões políticas não penetrem nos seus domínios de equilíbrio e reciprocidade porquanto na sua influência nefasta o basta-se a si mesmo é a ideologia sinistra da ambição e do egoísmo onde o fermento da guerra encontra o clima apropriado para as suas manifestações de violência e extermínio. é meus amigos nós seres humanos temos muito a aprender vamos seguir estudando para nos aperfeiçoarmos por hoje é só até amanhã com abraços e aí